Agora, Kaique, foram essas políticas progressistas também, por outro lado, como Renda Cidadã e uma série de programas feitos pelo governo para preservar, conservar empregos que permitiram que a gente fizesse essa travessia, não só a gente, mas o resto do mundo durante a crise. São políticas, o Renda Cidadã, que na verdade é o auxílio emergencial que Bolsonaro quer continuar como Renda Cidadã, está tentando financiar o programa, são políticas congressistas. Por outro lado, isso não funciona num país extremamente desigual, em que há injustiça social como o Brasil? Aí tem um ruído importante. Primeiro, não são políticas progressistas. Quando o Bolsa Família foi criado, lá atrás, a economista-chefe do PT, a Maria da Conceição Tavares, ela queria criar um voucher para as pessoas receberem, para os necessitados receberem aquele voucher e trocar num mercadinho, na venda da esquina, por alimentos. Porque o temor era que o seguinte, olha, de novo, a mentalidade progressista. As pessoas vão pegar o dinheiro e vão gastar com cachaça, não vão comprar alimentos. Então, queria a Maria da Conceição Tavares criar o tal do voucher e os economistas do PT. Quem fez a observação, olha, gente, isso não vai dar certo, melhor dar dinheiro na mão do povo, foi o Marcos Lisboa e alguns outros liberais que faziam parte da equipe. Por qual razão? Política de renda mínima é uma recomendação do Banco Mundial e do FMI, Fundo Monetário Internacional. Então, são políticas recomendadas, inclusive, por grandes liberais. Mas não foram defendidas arduamente pelo Paulo Guedes, né? Ele queria dar um voucher ali de 200 reais. Isso foi aumentado depois para o Congresso e se tornou e se provou muito eficaz em certificar que a gente tivesse uma recessão menor do que a projetada. Mas, de novo, governar é gerenciar esse choque de placas tectônicas. O Paulo Guedes também está olhando para o déficit fiscal, que tem tudo a ver com o futuro do país. Para onde vamos? Vamos gerar inflação? Inflação, a gente sabe, inflação pesa mais no bolso do pobre do que no bolso de quem pode aplicar e ganhar com a renda fixa, com a taxa Selic. Então, a discussão do valor é uma discussão momentosa, da pauta em questão. Então, você é a favor da ampliação de um programa social para o pós-crise? Eu não sei. Eu acho que um conservador também precisa ter humildade e dizer o seguinte, olha, eu não preciso ter opinião para tudo. Conceitualmente, talvez, se fechar a conta, se fechar a conta, é possível pensar no incremento do Bolsa Família, por exemplo, conceitualmente. Mas, de novo, a política que pode realmente favorecer o desfavorecido, ajudar o pobre hoje, é uma política de geração de emprego, de menos tributação para as empresas, do Estado que não fique no cangote do empreendedor e permita que o empreendedor gere riqueza e prosperidade. E o Kaique citou Margaret Thatcher, eu cito outro terror da esquerda, Ronald Reagan, que dizia que o sucesso de um programa social não é medido pela quantidade de pessoas que são absorvidas por esse programa, mas sim pela quantidade de pessoas que deixam esse programa. A gente lembra, o Silvio falou disso outro dia, Dilma Rousseff comemorando o aumento dos beneficiários do Bolsa Família.